Oi, gente boa! Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Maio! Família amada, a conversa de hoje é Sua família, um lugar de bênção. Olha, espera aí, hein? Tamo junto! Toda família é lugar de bênção, mestre? Deveria, mas infelizmente não é uma realidade. Uma vez uma pessoa falou comigo, desculpe, você ia e eu entrei. Mas é para aproveitar, sim. A conversa não é assim, menina. Não pode perder o ano. A gente dá seta e entra. Não pode perder o fio da meada. Vai lá. Não perde, não. Uma pessoa me disse assim, eu leio a Bíblia e só encontro famílias disfuncionais. É um exagero, né? Quando a pessoa diz assim, tudo, todo mundo... Eu gostei de exagero, né? Tudo, todo mundo, ninguém... Então tem, né, meu? Vamos lá. Nem toda família. Tem muita família preciosíssima na Bíblia, né? Cita um aí. Preciosíssima. Por exemplo, a família de Marta, Maria e Lázaro. Mesmo tendo aqueles... Jesus gostava de ficar lá, né? Jesus gostava de ficar lá. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, não tem família perfeita. Certo. A sua, não. Não é perfeita, né? Não, é... Até pelo fato de eu estar lá. Se ela fosse perfeita, só eu, o fato de eu estar lá, ela não seria mais. Você viu aí, ó? Então... Então, reclama da sua, não. Beleza? Reclama, não. Você está aí, ué. E eles estão aguentando você aí na mesa. Então, é a sua família. Ó, gostei dessa aí. É a sua família. É a minha família. Que precioso é dizer assim, essa, você apresenta a sua esposa, seus filhos, o Bento, o seu neto. Essa é a minha família. Que coisa rica. É precioso demais. Precioso demais. Eu acho que tem um outro aspecto. Às vezes, a gente tem a tendência do chamado síndrome, o mito da grama mais verde. É. A gente olha por cima do muro, aquela grama lá está mais verde que a minha. É melhor. É melhor. E aí, porque você só vê a família do seu amigo produzida. Você não vê nos bastidores. Só vê na festa. Só vê na festa. Só na foto, na fita, como você diz, né? Na fita está legal. Mas toda a família, nos bastidores, tem suas lutas. Toda? Toda. As que a sua tem, são semelhantes. Não são iguais às minhas, nem são iguais às outras, mas são semelhantes. Não é? E uma família, um lugar de bênção, por que que vira um lugar de bênção? Primeiro, porque, penso eu, tem investimento. De amor, de afeto, de carinho, de respeito. Segundo, porque tem a bênção do eterno. Onde tem a bênção de Deus, ali floresce. Ali tem vida. Tem choro, tem. Tem luta, tem. Tem noite difícil de passar, tem também. Mas tem a bênção do eterno. Ó, quando você passa por uma tribulação, às vezes você vê aquela tribulação, mas não faz o outro raciocínio. Qual é o outro raciocínio? É que Deus só autorizou essa tribulação, porque o diabo que iria era cem vezes mais. Mas o Senhor, na sua bondade, deixou, não. Ele cuida de sua família quando você está dormindo. Ele cuida de sua família quando você está pirraçando. Ele cuida de sua família quando você está orando. E Ele cuida de sua família mesmo quando você esquece de sua família. É. Me dá aí três conselhos para quem está passando dias assim que acha que não tem bênção na família dele. Primeiro, olhe com outros óculos e veja o que tem de bom na sua família. Luta, todo mundo tem. E toda família tem coisa boa. Toda família tem coisa boa. Toda. Toda. Toda família. Então, olhe o que tem de bom na sua casa. Segundo, olhe o fato de você estar com saúde. Já pensou? Você tem um corpo perfeito. Tem problema? Tem também. Ou não tem um corpo perfeito. Mas você está vivendo. Tem quanta gente que gosta de estar vivendo com a situação que você está passando e não está vivendo. Gente melhor que a gente. Milhões que a gente. É. E terceiro. Terceiro. Faça o seguinte. Invista. Em vez de ficar cobrando. Dê. Em vez de ficar exigindo. Elogie. Em vez de ficar criticando. Semeie. Em vez de só querer colher. E você vai perceber que o clima vai mudar na sua casa. Deixa eu te dar três sugestões também. Primeiro. Faça uma oração por essa família todo dia. Todo dia. E se eu estiver com raiva da família. Ore. Uma boa oração. Ore para Deus abençoar. Para Deus derramar. Para Deus fortalecer. Para Deus curar. Segundo. Economize palavras duras. Palavras ruins. Mesmo no WhatsApp. Você só está falando com o marido. Você só está falando com a esposa. Você só está falando com seus irmãos. Diga palavras duras não. Palavras duras. Suscitam a ira. Ofendem o Senhor. Entristecem o Espírito Santo. E suscita a ira também. Suscita a ira. Atraem a opressão do diabo. Palavras duras. São aquilo que desonra o Senhor. Terceiro. Perdoe mais. Abra uma conta aí para esse povo de sua família. A gente tem que abrir uma conta. Uma conta gorda. Porque eles vão sacando e finindo e enchendo. Aí quando eles falaram assim. Me perdoe. Já estava aqui no saldo. Palavras. Pode sacar mais. Tem. Abra uma conta do perdão. Assim ó. Eu aprendi isso com o Claudinha. Minha esposa. Que eu pirracei ela um dia menino. É mesmo? Depois eu caí em mim. Mas eu fiquei com tanta vergonha do que eu... Da irritação que eu produzi nela. Aí eu abracei ela e falei. Eu preciso que você me perdoe. Aí eu falei assim. Seu saldo aqui ainda está grande. Isso aqui é benção. Mas não aproveita muito não. Não aproveita muito não. Mas esse é um ponto importante. Porque às vezes quando a pessoa só saca e não deposita. O saldo está sempre no vermelho. Na hora que passa um pouquinho do ponto a pessoa não tem crédito. É. Para retomar. É isso mesmo. Então é preciso investir. É preciso elogiar. De vez em quando leva uma flor para a esposa. Cafezinho para o marido, né? Cafezinho bom, menino. Maravilhoso, hein? Vai lá dar um beijo no seu filho, na sua filha. Lá enquanto ele está dormindo. Não importa a idade que ele tenha. É. Não é verdade? É verdade. Dá um beijo no filho, na filha. Falei. Eu amo você. Isso é importante para mim. Procure saber como é que está o seu trabalho. Como é que está a sua vida. Se interessar pela vida dos filhos. Da família. Da família. E a família, vai, tem mais, né? Tem os irmãos, quem tem pai vivo, quem tem mãe viva igual tem mãe de 93 anos e tem... Que privilégio, hein? Que privilégio, né? Benção, benção. Olha, põe no seu coração, minha casa, meu irmão compôs, minha casa será uma casa de benção. Minha casa será lugar de adoração. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar. Você que não sabe, né? E lembrando da família do Josué. Josué da Bíblia. Esse, esse aí, ó. Onde ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ele é um líder que toma decisões que reverberam, que refletem lá na sua casa, lá na sua esposa, lá nos seus filhos. Que bom que a gente tenha gente assim. Eu quero servir a Deus, mas eu quero que a minha casa também sirva a Deus. Há dias difíceis que você pode estar enfrentando. Não perca a esperança. Volte para a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Olhe as promessas do Senhor. Se ninguém na sua casa estiver orando, tem um orando pela sua família. Você. Se ninguém na sua casa estiver, como disse o mestre aqui, elogiando, tem um. Você. Se ninguém na sua casa quiser lutar pela sua família, ei, lute pela sua família. E fale bem da sua família e fala com o Senhor. Que essa família vire um lugar de bênção. E nós pregamos e nós cremos nisso, né, pastor Jeremias? Que para Deus não tem problema insolúvel, não tem vida irrecuperável, não tem casamento sem solução. Não tem família que não possa sair dos escombros, das cinzas e ser uma bênção nas mãos de Deus. Vamos orar por isso. Que nesse mês de maio, você surpreenda a sua família. Investindo, foi a primeira palavra que o mestre disse. Investimento. Invista na sua família. Nós estamos investindo daqui, oitava e LPC. E agora vamos orar para que sua casa seja uma casa de bênção. Olha por nós, querido. Oro. Uma honra. Bendito seja o Senhor que dia a dia carrega o nosso fardo. Amém. Bendito seja o Senhor que todo dia nos acumula de bênçãos. Senhor, há famílias sofrendo dores, angústias, palavras duras, até a separação. Há famílias do tanto com enfermidade, com descrença, com incredulidade. Há famílias que endureceram tanto uns com os outros, que machucam só de olhar. Senhor, oramos pelo bálsamo da cura. Amém. Da presença do Senhor nessas famílias, reconciliando corações, trazendo perdão, curando as feridas. Também há famílias muito alegres, muito contentes por causa da bênção do Senhor, que essa bênção seja multiplicada nessas famílias. Que nesse mês de maio, Senhor, cada família aqui que segue conosco no Sala de Prosa, receba do Senhor graça para vencer a dor, alegria, para ter mais alegria e força para caminhar. Amém. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Sala de Prosa, hein? Obrigado por você seguir conosco. Fala três coisas boas de Sala de Prosa aí. Rapaz, primeiro que é o papo mais interativo do Brasil. E essa risada brutal, menino? É boa, boa, boa. Segundo, é que a gente convida as pessoas para refletirem com a gente sobre as coisas mais lindas e preciosas da vida. E terceiro, que essa é uma sala onde nós aprendemos uns com os outros. É boa, boa, boa. Siga conosco, siga nas redes sociais, está aparecendo aí na sua tela. Ore por nós, compartilhe com seus amigos. Porque, dedicadamente, a LPC, que é uma agência missionária a serviço do reino de Deus para atender você, a igreja, a sua empresa, isso é uma benção na sua vida. E a oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Um lugar para você e sua família. Uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente em BH e parceira na evangelização do mundo. Aguardamos você. Um abraço, hein, gente boa. Deus abençoe sua vida. E as vezes. E as vezes. E as vezes. Legenda Adriana Zanotto